Bom dia, pessoal. Bom, o que eu acho muito interessante acompanhando esse conjunto de seminários nos últimos seis anos é que o tema manejo adaptativo, que era uma proposta muito distante em termos do vocabulário mesmo, embora muita gente já praticasse ações muito próximas ao manejo adaptativo, como ele é concebido em termos teóricos, a gente não dava esse nome. Só que são muitos componentes do manejo adaptativo que a gente tem que prestar atenção para que, de fato, a gente trabalhe com o que a gente chama de melhor conhecimento existente, melhor conhecimento disponível, para que a gente consiga aproximar diferentes conhecimentos, diferentes formas de conhecimento. Uma coisa muito importante que o Fábio falou aqui é reconhecer a carga de valores que existem nas ideias, nos dados, nos números, nas falas. O que a gente decide não é destituído de valor, essa coisa do conhecimento objetivo não existe. Então, a gente tem um conjunto de técnicas para lidar com essa carga de valores que tem na fala de cada um, nas ideias de cada um. E hoje, de madrugada, eu estava lendo sobre a questão do que o Edgar Morin chama de calor cultural, que é no calor que as moléculas se agitam e a gente cria novas formas. Então, é no calor cultural também que a gente cria novas ideias e faz degraus no nosso conhecimento. E esse calor cultural ocorre em várias escalas. E na unidade de conservação, no conselho, na hora que você está lá reunido, depois de fazer uma prática qualquer de colheita, ocorre nesse seminário, ocorre nas grandes conferências científicas, eles ocorrem em vários momentos. Então, acho que a gente vai conseguir... Hoje, está muito interessante, infelizmente, a Lilian Hangay, que é coordenadora de geral, de... Eu nunca sempre esqueço o nome daquela coordenação, de criação, manejo, avaliação. Esqueço. Mas, enfim, que é a coordenação que supervisiona a questão dos planos de manejo, ela não pode vir. É uma pena, porque a gente precisa sempre fazer essa relação entre o manejo e as decisões, o planejamento em si, e a pesquisa e a prática no campo. A prática do dia a dia. Mas, enfim, é porque realmente estamos todos com agendas complicadas nesse nosso ano. Mas, a gente vai ter duas abordagens que eu acho que vão ser muito interessantes, são diferentes e acho que são bastante complementares. Então, a gente começa o dia de hoje com uma palestra da Débora Faria, professora da UESC, membro do nosso comitê externo PIBIC, que vem contribuindo com a gente há muitos anos, em diversas esferas, não só no PIBIC, mas também nos planos de ação, em várias discussões. Manejo em diferentes escalas. Bom dia a todos. Queria agradecer de novo. Eu venho aqui, falo um monte de besteira e vocês continuam me convidando. Então, eu acho fantástico, fazendo qualquer coisa. Bom, então, o que eu vou tentar falar aqui hoje, na verdade, eu fiquei com esse tema de falar sobre o manejo em diferentes escalas, mas, é claro, eu não sou uma praticante de manejo. Eu sou uma pessoa acadêmica e o que a gente faz, eu acho que tem que ficar claro, é basicamente a gente, como foi visto ontem, na mesa redonda aqui com os três colegas de movimento, é o que a gente da academia faz, é basicamente tentar adquirir as informações relevantes para ajudar a priorizar ou a fazer o manejo. Então, basicamente, o que eu vou falar hoje é, na importância de você abordar diferentes escalas, quando você está falando de manejo, usando como exemplo a minha experiência que eu tenho de alguns anos estudando a biodiversidade lá na região sul da Bahia. Mas, no final da apresentação, eu vou falar um pouco sobre algumas ideias de ferramenta para a gente usar, quando a gente estiver falando de manejo especificamente. Bom, lá no sul da Bahia, a gente está tendo algumas oportunidades e, claro, vários desafios. Mais do que oportunidades, a gente tenha desafios. Recentemente, foi publicado o decreto que regulamenta a gestão das florestas lá na região e, infelizmente, a comunidade científica não foi muito chamada para ajudar a fazer esse decreto. Então, isso já mostra, e assim, não é só na Bahia, mas mostra, a gente vê com o Código Florestal, que existe um gap, uma lacuna enorme entre essa dimensão de conhecimento científico e as políticas públicas. Se é por interesse político, se é por falta de capacidade da gente se comunicar, eu não sei, eu acho que a gente pode discutir isso, mas, para mim, isso ficou muito claro. E, exatamente por conta dessas críticas, a gente vem, junto ao governo do estado da Bahia, a Secretaria do Meio Ambiente, tentando interagir com eles para que as outras políticas que estão sendo feitas, a gente participe. Então, a gente está participando da lista vermelha, que foi uma conquista lá da nossa universidade. Conseguimos colocar a questão da priorização espacial, tendo que ser um PSC. Então, agora a gente vai fazer as áreas prioritárias do sul da região, aliás, do estado da Bahia, usando o planejamento sistemático, que é uma conquista enorme. E a gente tem, agora, a participação de um projeto de lei, que a gente está discutindo, para pagamento de serviços ambientais. Então, a ideia que eu vou discutir aqui é essa informação biológica, como pode ser usada para ajudar nisso. Bom, como o resto da Mata Atlântica, eu não preciso nem dizer que você tem uma redução da área, o que resta está fragmentado, e você tem uma longa história de exploração, o sul da Bahia não é diferente, mas ele tem algumas peculiaridades. Ele tem todos esses processos ocorrendo, mas ele tem algumas peculiaridades que eu acho interessantes. Se a gente olhar, isso aqui é um mapa de uso da terra da região sul da Bahia, que você tem a região cacaueira e a região do baixo sul, que vai até Porto Seguro, mais ou menos. Você tem uma área bem grande, e é interessante que existe uma diferença na distribuição desses remanescentes na região cacaueira e na região que não é a região cacaueira. Aqui eu tenho uma tese, uma dissertação de um aluno nosso, que defendeu agora, duas semanas atrás, então não tem nem como citar direito, porque foi tão pouco tempo. Mas ele pegou o histórico de 1973 até 2011, o histórico, ele pegou, fez, resgatou esse histórico de ocupação do solo. E ele percebeu que na região sul da Bahia, por incrível que pareça, de 73 a 2011, a cobertura florestal que tem de floresta no sul da Bahia, na região cacaueira, não se alterou. Ainda tem 72%, é bastante coisa. Então, quando você olha isso aqui verde, isso aqui marrom, que significa o cacau, ainda tem uma cobertura estrutural bem significativa. Essa região aqui mostra claramente que houve uma redução, você tem por volta de 30%. Mas se a gente for lembrar, 30% ainda é relativamente maior do que você tem em média para a Mata Atlântica. Só que é claro, quando a gente fala de cobertura florestal, para a fauna não é a mesma coisa, ou para a flora. Porque o cacau não é uma cobertura florestal, que é uma floresta nativa. Então, tanto a região cacaueira, quanto a região que não é cacaueira, no fundo você tem porcentagens parecidas do que sobrou de floresta nativa. Então, a região do cacau você tem por volta de 30%, desculpa, de 30% que eu troquei lá. E na região aqui você tem por 22%, que ainda assim é alto. E isso aí tem consequências. Então, quando a gente está falando do cacau, a gente está falando basicamente de plantações sombreadas. Alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer uma plantação de cacau? É assim, eu que vinha de São Paulo, fui lá para a Bahia, achei uma coisa, me apaixonei pelo cacau. Porque é muito bacana você encontrar uma planta que ao mesmo tempo mantém a floresta, mas não é bem assim. Porque quando você transforma uma floresta em uma plantação de cacau, 100% do sub-bosque da floresta é removido para plantar o cacau. Dois terços da diversidade de árvores, qualquer planta que você tem na floresta, está exatamente no sub-bosque. E por volta de 10% das árvores de docel são mantidas. Mesmo assim, é melhor do que pasto, sob o ponto de vista de conservação. E o nosso trabalho tem mostrado que essas plantações de cacau, na verdade, mantêm uma sobreposição de espécies. Tanto aquelas espécies superflorestais, que são dependentes de floresta, para vários grupos taxonômicos, como tem ali na legenda, mais até do que florestas secundárias. Então, as cabrucas da região, elas representam essa sobreposição. São ambientes usados realmente pela biota. No entanto, essa capacidade que elas têm de suportar essa diversidade, depende, em grande parte, do contexto de paisagem. Ou seja, quanto de floresta nativa eu tenho na paisagem. Se a gente olhar, dar um zoom, na distribuição da floresta na região cacaueira, a gente vai notar que você tem, nessa paisagem, as paisagens do litoral são dominadas por florestas nativas. Em contrapartida, a região nuclear do cacau, onde tem solos mais produtivos, você quase não tem floresta. Então, a maior parte dessa biodiversidade habita tanto as florestas quanto as cabrucas, mas existe uma diferença clara no papel dessas cabrucas, dependendo do contexto de paisagem. No caso, por exemplo, das cabruquinhas, que são pequenininhas e bem estrategicamente colocadas, na verdade, nessa região da floresta, as cabrucas são pouco representativas, mas elas servem de corredor de conexão estrutural e também, obviamente, funcional entre os fragmentos. Então, nessas circunstâncias de paisagem aqui, os fragmentos grandes e pequenos têm a mesma representação de floresta, de biota, obrigada, a mesma representação de espécies que você tem em fragmento pequeno, você tem em grande, o que é, na verdade, algo que a gente não esperava. Então, os fragmentos de cabrucas têm um grande papel aqui como corredores. Já nessa região aqui, onde você tem uma predominância do cacau, essas florestas pequenininhas que estão aqui no meio do cacau, que é o contrário, elas servem de fonte. E o cacau é um elemento de paisagem também extremamente importante, porque ele suplementa tudo que falta de hábitat florestal nesses fragmentos que, pelo tamanho, são muito pequenos para suportar a biodiversidade. No entanto, a gente nota que várias espécies aqui, nessa região, já sumiram. Provavelmente porque a dependência de floresta que elas têm é tão grande que as florestas, sendo muito pequenas, mesmo imersas numa matriz de cabruca, elas não conseguem suportar. Então, claro que a importância de uma cabruca ou a dinâmica de uma paisagem aqui, ela é diferente daqui. E isso tem que ser levado em conta quando a gente está pensando em manejo. E por que a cabruca é tão importante? Eu falo bastante de cabruca. Se a gente for pensar, tem um paper que a gente ainda está submetendo, faz um tempinho, em que a gente pegou uma base de dados enorme de aves e modelou 55 espécies endêmicas e florestais, sendo que dessas, 19 são ameaçadas. Então, desse total, 34 espécies têm uma grande parcela da sua distribuição espacial, incluída a cabruca. Elas dependem da cabruca, de alguma forma, como suplementação, como hábitat secundário, para sobreviver. Então, você tirar a cabruca ou você mudar esse uso da terra por outro, que é o que a gente está vendo que pode acontecer, vai ter um impacto enorme sobre a biodiversidade da região. Bom, a gente começou a perceber, então, mudar o nosso nível de abordagem para perguntar o seguinte, olha, a gente sabe que para a biodiversidade, em termos de riqueza de espécie, abundância, composição, as cabrucas são bacanas e tem o seu contexto de paisagem, a sua importância muda pelo contexto de paisagem. Mas, de que forma essas cabrucas estão servindo, por exemplo, para suportar alguns serviços ambientais importantes? Porque a gente tem a questão do pagamento de serviços ambientais. E a gente fez um trabalho lá com, sei lá, 80 sítios, em que a gente mediu o carbono. E a gente chegou à conclusão de que, em média, uma cabruca tem 21% da densidade de árvores de uma floresta. Ou seja, ela é uma floresta bem menos densa. No entanto, as árvores de grande porte, que são aquelas que são realmente o reservatório de carbono, você tem mais nas cabrucas. Então, os diâmetros médios maiores na floresta, eles vão estocar 44% do carbono que tem em uma floresta nativa por unidade de área. Mas as plantações, o que acontece é que as plantações tradicionais, então, que tem bastante estoque de carbono, a gente vai ver, elas estão sendo intensificadas. E aí você perde metade do carbono nesse processo de intensificação. Só para ter uma ideia da importância disso, a gente chegou ao cálculo de que 60% do carbono que está em pé nas florestas do sul da Bahia, hoje estão nas plantações de cacau. Ou seja, significa, na verdade, o dobro do que você tem de carbono que está estocado nas florestas. E essa intensificação da lavoura que está acontecendo, ela leva, então, a uma perda desse carbono local e isso vai ocasionar... É que não está... Está meio ruim aqui, né? Desculpa, tem vários slides assim. Acho que não tem jeito. Bom, eu vou ler para vocês, vocês acreditem em mim, tá? Se a gente intensificar as cabrucas, todas as cabrucas tradicionais forem intensificadas, você vai ter uma jogada de carbono equivalente a 75% do que existe de carbono nas florestas nativas. Então, só resumindo, se hoje a gente intensificar o processo da lavoura cacaueira, em todas as... Toda lavoura cacaueira for intensificada, seria equivalente sob o ponto de vista de carbono de eu pegar 75% da floresta que eu tenho nativa e cortasse. Então, quer dizer, é um impacto que eu não preciso dizer que é significativo. Agora, sob o ponto de vista local de quanto que a cabruca consegue manter de biodiversidade de carbono e tudo mais, a gente sabe que como a cabruca é uma floresta que foi simplificada de alguma forma, que a gente já falou, a gente sabe também que existe uma variação local de uma cabruca mais diversa, mais complexa e de outras cabrucas. E a gente sabe que essa diversidade na complexidade explica a grande parte da riqueza que você encontra na cabruca. Ou seja, quanto mais complexa estruturalmente é uma plantação de cacau, maior é a biodiversidade associada. O contrário, é verdadeiro também. isso aí a gente mostra facilmente porque se a gente pega, por exemplo, os mamíferos que estão ameaçados e que são arborícolas, então dependem de estrutura florestal, parte desses mamíferos são capazes de usar a cabruca ou, inclusive, alguns como esse rato do cacau, usa a cabruca como hábitat prioritário. Ele foi favorecido em criaços pela plantação de cacau. Alguns, de vez em quando, usam, mas só em algumas circunstâncias, em cabrucas mais abandonadas, mais complexas. E outros, não usam de jeito nenhum, são super dependentes de floresta, como o oriço preto. Então, para essa espécie, por exemplo, não adianta cabruca. E por que isso? Porque o oriço preto ou os outros animais que usam, eventualmente, a cabruca, eles são arborícolas e eles precisam de conectividade nas copas. no caso do oriço, nenhuma cabruca, por mais tradicional que seja, tem essa conectividade. Então, o oriço preto não usa cabruca de jeito nenhum. Bom, mas como eu falei, o grande problema da gente é que a gente está transformando essas cabrucas tradicionais em cabrucas mais raliadas, né? Ou seja, você está tirando árvore das cabrucas, carbono e um monte de coisa. Então, você tem imediatamente uma perda de espécies arbóreas, meio óbvio isso. E, se a gente for pensar, grande parte da floresta de cabruca e floresta normal, o carbono, ele está estocado nas árvores de 35 centímetros de DAP, as maiores de 35 centímetros. Então, o que que acontece? 10% das árvores maiores, independente do uso da terra que você está falando, tem 60% do carbono, peraí, deixa eu lembrar aqui. 10% das árvores grandes abrigam mais de 60% do carbono. Então, o que mostra é que você tem o carbono estocado nas árvores grandes em qualquer uso da terra. Oi? Ah, desculpa. Beleza. Mas isso tudo, o que que está acontecendo? Você está tendo uma intensificação da cabruca, por quê? Porque existe uma ideia que existe um trade-off. O que que é um trade-off? Você tira o carbono da cabruca, ou seja, tira as árvores de grande porte para aumentar a incidência solar do cacau e produzir mais. Tudo bem. E isso é um mantra. Tem sido um mantra. A CEPLAC tem dito isso e tal. A gente, no sul da Bahia, os biólogos, resolveram testar isso. Peguei um estudante de mestrado lá da França, que veio fazer o trabalho e ele amostrou 26 fazendas na região. E a gente descobriu que, na verdade, não é bem assim. As 26 fazendas, se a gente olhar, você tem um trade-off quando você tem uma produção de carbono, desculpa, de cacau. Dá para ver, né? Aqui você tem a produção de cacau em arrobas e aqui você tem o estoque de carbono em cada fazenda. Se você olhar nessa relação, essa parte da relação, quanto mais carbono, menos produção. Eles têm razão. Só que quando você chega na média de produção da região, da gente, que é uma porcaria, você produz 285 quilos de cacau por hectare, é muito pouco, quando a média mundial é 580. O que acontece? Quando você chega nas cabrucas que produzem bastante, você encontra tanto área com bastante carbono produzindo bastante, quanto área com bastante carbono produzindo pouco. Então, essa relação de trade-off, na verdade, ela não ocorre a partir de um certo volume de produção. Então, ou seja, esses dados indicam que alguma coisa faz com que cabrucas que tenham carbono também produzam bastante. Então, não é uma relação direta. O que a gente está vendo agora num outro projeto é tentar entender o que leva, por exemplo, uma cabruca que tem mais de 65 toneladas de carbono por hectare ter um estoque de carbono alto e ter um estoque de carbono alto e uma produção alta. Alta, atingindo, por exemplo, aqui a média mundial. Então, a gente começa a mostrar que esse trade-off não é tão trade-off assim. Ou seja, uma diretriz importante é que existe, sim, espaço para você incrementar o estoque de carbono nas fazendas, aumentando a produtividade. Então, carbono e produtividade não seriam incompatíveis. Fazendas com estoque acima de 65 toneladas de carbono, você podia ter um desbaste das árvores feito de uma forma muito mais direta, por exemplo, tirando árvores menores e que sombreiam mais. Tem árvores menores que sombreiam mais e árvores grandes que sombreiam menos. E a gente propõe isso. Então, por exemplo, de política para pagamento de serviço ambiental, você pode usar essas fazendas, eventualmente, de que tem um excesso de sombra e essas você paga pelo carbono. Enquanto isso, as outras com carbono de menos de 65 toneladas, você podia fazer do carbono para chegar e produzir bastante cacau também. Bom, então, eu dei uma série de informações que, na verdade, nós compilamos, resolvendo o final, e entregamos essas informações para o governo. mas uma coisa importante é o seguinte, como que a gente faz, então, para transformar isso, ciência, em ação, ou seja, em política pública? É uma grande pergunta. E, recentemente, saiu esse paper, que eu achei super interessante, sugiro que vocês leiam também, que diz o seguinte, existem dois gargalos, na verdade, para a gente fazer isso aí. Um deles, obviamente, vocês já falaram, eu achei super bacana nos seminários aqui, porque tem uma confluência do que eu estou falando aqui, existe um gap de informação traduzida para o gestor. Uma coisa é mostrar aquele gráfico, outra coisa é dizer o que ele significa. E, vou dizer mais, às vezes, eu não sei fazer isso. Não é que vocês são ignorantes e não conseguem ler o gráfico. Eu ignoro, muitas vezes, como acadêmica, o que aquela informação biológica pode ser traduzida na prática, porque eu não sou praticante. Então, existe esse gap enorme e eu reconheço isso. Então, é muito fácil eu falar, não, vocês têm que ler. Não, eu tenho que saber traduzir. Então, a gente tem que saber fazer isso. E a segunda é, tá bom, eu digo para você, gestor, o que tem que fazer. Tá bom, mas o que fazer primeiro? Você estava discutindo monitoramento, né? Você sabe, você pode discutir, ficar um ano discutindo o que você vai monitorar. Tá bom, mas o que eu vou fazer primeiro? Existe alguma ferramenta que pode me ajudar a tomar essa decisão? Existe. Então, para essa primeira questão aqui, eu achei super interessante esse trabalho, porque ele mostra, quantitativamente, por entrevista com alguns gestores, que eles têm, quando leem uma boa sinopse, eles têm quase 50% de chance de realmente usar essa sinopse para embasar o manejo. Ou seja, existe uma carência e uma vontade do gestor de usar informação biológica. E eu estou dizendo isso que para mim é surpreendente, porque eu não tenho essa experiência tanto com gestores e talvez os gestores que eu tenho experiência não traduzam isso. E eu sinto isso, porque como vocês dizem, assim, eu vim aqui no ICMBio, eu vejo um monte de gente com o olhinho brilhando querendo informação. Infelizmente, eu não posso dizer isso de onde eu estou, porque parece que quando eu dou informação para o gestor, o gestor... Ah, tem gente diferente em tudo quanto é lugar. Infelizmente, essa é a minha experiência. Mas eu acho que também parte disso reside na minha falta de saber como comunicar a minha pesquisa. E eu estou tentando arduamente aprender isso. A gente tem feito um desafio, um esforço enorme de traduzir, a gente pegou na CEPLAC, que é a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, e a gente fez um paper traduzindo tudo isso em português, todas as revisões do que é biodiversidade, de como que faz, quais as propostas de manejo e tal. E publicam na própria CEPLAC. Isso não... Para a CAPS, isso não pontua nada, a gente sabe. Aquele paper que a gente... Que eu estou falando daqueles dois papers, na verdade, a gente tentou traduzir isso e botamos no Facebook. Porque eu descobri que o Facebook é ótimo para divulgar coisa para todo mundo. no jornalzinho da UESC, porque lá na universidade esse jornal é lido na região inteira. Ou então, em revistas um pouco mais chiques, assim, de divulgação. Mas a gente ainda está aprendendo a fazer isso. Eu preciso... Eu preciso de ajuda para fazer essas coisas. Mas o mais importante, a gente criou um documento em que a gente traduziu essas informações. A gente fez uma reunião com o secretário do meio ambiente para dizer para ele, olha, gente, a gente está aqui, pelo amor de Deus. Olha para a gente, a gente sabe os dados... A gente tem os dados para ajudar vocês a fazerem gestão. E não sei mais o que fazer. Porque, assim, tem uma hora que a gente fica limitado, né? Mas, tirando a comunicação com o gestor, ou com os órgãos públicos, como é que eu transformo esse conhecimento acadêmico de maneira a priorizar essas ações de manejo. A gente sabe que, no mundo ideal, a gente devia executar todas as ações de manejo. Eu penso que é tudo importante. Só que o cobertor sempre vai ser curto. Isso não vai ter jeito. Então, uma coisa boa é a gente aprender com os erros. Saiu recentemente, isso agora, no mês passado, um paper mostrando quais são os seis maiores erros de planos de conservação no mundo. essa amostra dos caras é a experiência que eles têm no mundo com isso. E, infelizmente, a gente da conservação não usa ferramentas que são usadas em outras, por banqueiro, por exemplo, que é a teoria da decisão. Então, você tem todo mundo, o pessoal da conservação no mundo está trabalhando com isso direto. E a gente vê pouco isso aqui no Brasil. Infelizmente, e o que é pior, a gente, aqui é pobre, tem menos recursos. a gente devia ter muito mais apreço pelo uso dos recursos do que a gente realmente tem. Então, o que é a teoria da decisão? Ela tenta auxiliar a melhor decisão ao buscar atingir um objetivo, então, por gestor. Então, particularmente, isso se aplica em situações de alta complexidade e de incerteza que é exatamente o que a gente tem. Caiu como uma luva para a gente. Então, dentre os erros que eles colocam lá, eu destaco três que a gente podia discutir aqui, que é, primeira coisa, não tratar um plano de ação como um plano de priorização. Um plano de ação, ele tem que ser priorizado. Ele não pode implementar tudo quanto é ação, temporal ou espacialmente. Segundo, tentar resolver os problemas que não são adequadamente definidos. Sua palestra ontem foi claramente isso. porque você vê a tua dificuldade de dizer o que eu tenho que monitorar. Para que eu vou monitorar? Você teve que definir perguntas. Porque é isso, um problema mal formulado, obviamente, vai te dar uma solução mal formulada. Uma solução inadequada, porque ele foi mal formulado. Então, a gente tem que perder muito tempo nisso aqui. E você não incorporar as chances de fracasso. Isso aí, essas três, você mata. É natimorto um plano que nasce com essas três coisas. Então, o que eu até falei ontem aqui, quando eu falei com o Ivan, você tem uma ferramenta super bacana que chama o uso de protocolo de priorização de projetos. É um protocolo feito realmente para priorizar projetos, inclusive de conservação. E eu estou tentando adaptar isso aqui, o pessoal da Austrália está fazendo isso também, para adaptar para ações, que é a mesma coisa, é a mesma lógica. Então, o que diz esse protocolo? é uma coisa ridícula, mas infelizmente é a coisa que a gente não pensa. Você tem que definir, as etapas desse protocolo, definir os objetivos para definir o problema, definir as limitações que existem, isso aqui eu acho mais grave de todos, de todos que podem imaginar. O peso, que é a importância de cada problema, você tem que listar as ações que você pensa para resolver, tem um portfólio de ação. Como é que eu vou, por exemplo, acabar com o fogo num lugar? Eu tenho certeza que não tem uma ação. Tem uma pilha de ações. Qual que é mais adequada para aquela situação? Como é que eu avalio isso? Calcular os custos dessas ações, isso é muito, a gente não faz isso, é incrível, a gente faz depois. Prever os benefícios que são gerados e pesar com a probabilidade de sucesso daquilo dar certo, porque aquilo pode ser uma ferramenta super bacana, mas naquela situação não vai dar certo, porque não tem gente especializada, por exemplo. Porque as pessoas não conhecem, as pessoas resistem na comunidade a fazer aquele tipo de coisa. E aí você vai e ranqueia essas ações para você implementar. Então eu vou dar um exemplo lá no sul da Bahia que a gente está fazendo. Definição do problema. Tem vários problemas, como eu disse, mas um deles que é extremamente importante é a questão da caça. Eu nem falei aqui, porque é muita coisa. Então a caça tem causado um processo intenso de defanoação em toda a região sul da Bahia, milhões de papers publicados sobre isso. com efeitos já detectados pela gente na funcionalidade dos sistemas florestais. Essa é a situação. Então qual que é o problema? O problema que eu quero, esse aqui é o problema. Então o que eu quero fazer, o meu objetivo? Eu quero mitigar em um prazo de cinco anos, ou seja, estou definindo o meu problema temporalmente. A caça, a atividade de caça legal da biota vulnerável, que são os mamíferos de médio e grande porte, na área de influência da rebuild de una, ou seja, eu espacializei o meu problema, eu temporalizei e eu espacializei. Qualquer um sabe o que eu quero fazer. E eu disse que eu tenho 300 mil para isso. Aí eu quero perguntar para vocês. É só o Ministério do Meio Ambiente que quando planeja um negócio, mal sabe o que tem. Você vai no Ministério da Fazenda ou a Dilma anuncia o PAC, ela sabe, tem 2 bilhões para Minha Casa Minha Vida. Tem 5 bilhões para tal coisa. Conservação, vamos salvar as espécies. Quanto tem dinheiro? Não sei. Se a gente não sabe o que a gente tem que ter para fazer um negócio, como é que a gente vai dizer que vai fazer um negócio? Eu vou dizer para vocês, eu percebi isso quando eu estava na Austrália. Eu tive que ir para a Austrália para perceber isso, eu juro. Eu sou tão burra. Porque a primeira coisa que as pessoas me perguntaram, mas você quer propor um negócio para o sul da Bahia? Legal, quanto de dinheiro tem? Como assim? Isso é dinheiro? Não sou eu que vou pagar? Bom, não é? Vamos salvar as espécies de extinção. Ok, quanto dinheiro você tem para fazer isso? Aí vocês falam, não, mas os países não trabalham dessa forma, porque os países vão lá, pedem dinheiro para o Jeff, sei lá o que e tal. Você vai para a Nova Zelândia, os caras têm um problema, os caras têm 50 bilhões de não sei quanto para gastar em, sei lá, em 25 anos e eles querem gastar bem, porque na Nova Zelândia as pessoas prezam dinheiro. Aí eles vão e contratam o escritório do Póssima para dizer para eles, como um banqueiro, como é que eu faço para o dólar render melhor? E a gente faz isso. Então, por exemplo, quando eu aloco um peso para cada, porque eu posso ter vários problemas, no caso, eu aloquei um peso que é de 5. Evidenciar as limitações existentes. Bom, na escala atual, limitada para a reserva adiuna lá, o meu recurso financeiro é X. Eu tenho que definir isso, que é aquele lá. Eu vou listar as ações. Como é que eu posso mitigar a caça? Eu posso ter um programa de educação ambiental, eu posso ter incentivo para a criação de pequenos animais, eu posso aumentar a intensidade da fiscalização, várias coisas. Só que para cada ação, eu tenho um determinado budget, um orçamento, e eu posso, para cada ação, medir os benefícios, a probabilidade de sucesso e depois ranquear. Uma formulinha bem simples, que na verdade é um ranqueamento. E aí, o que eu teria? Se eu pego esse protocolo, que eu tenho as ações no lugar de projeto, custo, benefício, sucesso e peso, eu tenho como ranquear isso aqui. No caso da gente, o que a gente está fazendo é, essas diretrizes que a gente vai passar para o governo do estado, a gente vai junto com alguns gestores tentar fazer essa priorização de atividades, de ações. E vamos ver se dá certo. Mas o que eu acho é que a gente tem que começar a discutir isso como uma ferramenta. O grande problema é que esse decreto que foi feito sem os acadêmicos realmente contribuírem para isso, abre um precedente para a exploração de madeira nas cabrucas, que são o grande reservatório de carbono do sul da Bahia. Então, você tem duas opções como produtor. Ou você pega o dinheirinho dos serviços ambientais, que eu não sei quanto que é, porque ninguém me diz quanto que tem para os serviços ambientais. Ou você pode ser esperto, que é o que todo mundo está fazendo, contratar agrônomo, fazer um levantamento do estoque de madeira e ver quanto que você vai ganhar. Vocês acham que qual é a opção que o cara vai ter? É. Então, eu não sei até que ponto o problema da gente é ciência versus política pública, porque a questão da política é uma coisa que eu não consigo controlar. E eu não sou política. Então, eu acho um pouco frustrante isso, mas a gente tem que tentar mostrar para a sociedade, sendo sério, o que eles estão perdendo, o que eles estão ganhando. Tá? Só queria falar só uma coisa. Eu estava conversando com o Cadu ontem, eu fiz um trabalhinho tentando comparar a região sul da Bahia com a região, dentro da região sul da Bahia, a região cacaueira com a não cacaueira. Porque você vê que a região cacaueira ainda manteve a floresta e a região não cacaueira, você não tem cobertura. Você não tem nenhuma diferença de IDH, PIB per capita, mortalidade, nada entre uma região que foi super explorada de uma região que... Ou seja, o que eu quero dizer é que essa fome de progresso, de pastagem, de tudo, não está gerando riqueza. E o Cadu me falou ontem que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é para o Brasil inteiro, tem a mesma conclusão. E eu acho que a gente tem que começar a argumentar com isso. Estou me sentindo mal com essa história, entendeu? É isso. Obrigada, gente. E aí